E hoje estamos aqui, mais uma vez, né, pra conversar, né, bater um papo hoje com a Mabilha, né, que ela, minha amiga, professora, nadadora, né, nunca vi a Mabilha perder, toda vez ela ganha nas competições dela, né, e tudo mais, e aí hoje a gente vai fazer um bate-papo aí com a Mabilha, né, a gente se conheceu na faculdade, e boa noite, Kathleen, boa noite, Simone, galera entrando aí, né, e aí, boa noite, Bruno, boa noite, Mabilha, acho que é o Oberdan, né, boa noite, e aí bora lá, então, convidar aí, a nossa amiga Mabilha, pra tocar uma ideia, né, como que foi, a formação, como a gente se conheceu, né, tudo mais, então bora lá, vou estar convidando a Mabilha. Aê, Mabilha, chegou! Oiê, tudo bem? Tudo bem? Ah, que bom você tá me ouvindo também. Eu tô, você tá conseguindo me ouvir? Eu tô pelo celular aqui, segurando. Sim, sim, tô conseguindo te ouvir. Aí, legal. E aí, Mabilha? Só na correria? Pois é, menina, e quase que não dá, né? Meu Deus, essa amiga tá me deixando doida. Mas deu certo, né? Deu certo, graças a Deus. Quem manda ser tão importante? Ah, quem me deram. Eu tava falando aqui, né, pro pessoal, que eu nunca vi você perder. Todas as competições que você fazia na época, você... Ai, fiquei em segundo, ai, fiquei em primeiro, ai, fiquei em terceiro. Caramba, a Mabilha não perde. Bichinha nada, hein? Bichinha nada. Nas aulas de natação, né, do professor Luiz, nossa, era muito legal, maravilhoso. Nossa, lembra, bom tempo. Boa noite, pessoal. Nossa, não consegui nem acompanhar aqui. Galera, entrando. O pessoal tá entrando. Tá entrando, mó galera. Boa noite, gente. E aí, Léo? O Léo entrou aqui, ó. Cadê, Léo? A chuva de like aí que você prometeu pra gente. Corações, chuva de coração. É, cadê, Léo? Começa aí. Legal. Bora lá. Vou. Mabilha. Por que você escolheu a educação física? Por quê? Ó, bom, porque como eu sempre gostei de nadar, né, então até que saí do ensino médio, falei, meu, o que que eu vou fazer, né? Mas como sempre tive muito contato com água e eu gostava daquilo, falei, não, eu vou fazer educação física. Mas na minha cabeça não era uma coisa que, tipo, eu vou ser professora de natação. Então eu entrei na faculdade, eu tava conhecendo N possibilidades aí, um mundo, né, bem vasto mesmo, porque eu comecei pela licenciatura, né, que aí era o caminho mais rápido. Então eu optei por iniciar na licenciatura, que seriam três anos, e aí faria um de complementação pro bacharel. Então nesses três anos eu só poderia atuar em escola, né? Aí fiz o estágio, mas já vi que aquilo ali, meu, não era pra mim, não era um negócio que eu ia seguir, assim, de fato, com educação física escolar. Hoje, né, tive contato, tenho contato com escola, mas na parte da natação, que é o meu mundo, né? É o que eu gosto de fazer, é ensinar a nadar. Então, é isso. Legal, Mabi. E quando você começou a ter essa paixão pela educação, pela natação, né? Nossa, pela natação vem bem lá de trás, né? Eu iniciei, eu tinha oito anos, né? Eu comecei por um problema respiratório, né, que eu tinha. Então era muita sinusite, eu tinha muita sinusite. Então virava o tempo, eu ficava já atacada, entrava no antibiótico. Até que um abençoado do médico falou pra minha mãe, põe essa menina na natação, né, que vai diminuir aí. Aí minha mãe me colocou na natação, meus pais sempre me incentivaram, e aí foi onde eu fui descobrindo, fui participando de campeonatos, aí fui tendo alguns destaques, e aí foi. Aí hoje eu atuo na área ainda, ensino as pessoas o motivo. Essa é a minha maior missão, eu acho. Ah, legal, Mabi. Eu não sabia do problema respiratório que você teve. Nossa. É, eu tive. É, que nem a... Não sei se você chegou a pegar na live do Ale, ele falou que também começou por conta de um sopro no coração. Aí ele começou a praticar esporte e tudo mais, eu falei, olha só. Sim, olha lá. É interessante, né? E hoje em dia, né, nesse mundo atual que a gente tá, principalmente por conta do coronavírus, aí a gente sabe que a atividade física é essencial. Já tem estudos que comprovam que durante a atividade física a gente libera o hormônio da irisina, que combate, né, aí o coronavírus. Então, uma dica é se manter sempre ativo aí a galera de casa, porque não dá pra ficar parada. É verdade. Ó, Mabi, tem uma amiga minha aqui, a Simone. O pai dela foi maestro do meu pai. E ela colocou, profa Mabi, eu faço hidroginástica. Hidroginástica. Ah, olha só. Eu vi também uma aluna minha também, Silvia, também faz hidro comigo. E, gente, olha, isso aí é um esporte, assim, que não tem impacto, super indico pra qualquer idade, tá? Já ouvi falar, ai, mas hidroginástica é coisa de velho. Gente, não é. E convido vocês a fazerem uma aula de hidroginástica comigo, que vocês vão entender do que eu estou falando, tá? Então, é muito puxado, claro, vai de incentivo. Vai aí do professor também, né? Isso aí. Mas é isso. Legal. A Zuleide entrou, boa noite, Zuleide. Tem a galera que eu conheço, a galera que você conhece, pode ir dando boa noite, tá? Pode ir. É, galera, boa noite. Estamos comentando aí um pouquinho. Estamos comentando um pouquinho, relembrando a época da faculdade, eu falando em as experiências. Então, fiquem à vontade pra perguntar. Isso. Tudo em relação à natação, aproveitem agora, aprova a Mabe aí, ó. Já pergunta aí, eu não tenho dúvida sobre natação. Mabe, e por que a pesquisa, né? Porque essa live, eu tive a ideia da gente se reencontrar, né? Porque esse ano vai fazer 10 anos que a gente é formado, né? Na licenciatura. Ai, vamos mudar de assunto. Dezembro. É. 10 anos que a gente é formado em educação física na licenciatura, né? Vai fazer esse ano. Então, eu decidi promover essas lives, assim, por conta do reencontro também. A gente já tá aí praticamente um ano, sei lá, um ano e meio na pandemia, né? Um ano, já não sei. E aí, assim, né? Rever a galera, saber um pouco mais da história do pessoal, né? Então, por que da Fefisa? Por que você escolheu a Fefisa pra se formar? Olha, porque, assim, infelizmente, hoje a Fefisa já não existe mais, né? Mas, na época, era a dos melhores, né? Era uma das melhores. Era referência aí na galera de educação física, né? Não tinha só educação física na Fefisa. Tinha nutrição, tinha físio, tinha até moda, que a gente ainda brincava, né? Nossa, mas moda... Teve uma época de turismo. Turismo, sim. Sim. É verdade. E aí, foi por conta de referência. Até eu tenho uma prima da área, ela fez. Ela se formou na Fefisa também. E eu fui até na formatura dela no baile. Nossa, coisa mais linda. Eu falei, meu, a hora que tocou a bateria, eu falei, é essa que eu quero fazer. E aí, foi. Que legal. Aí, foi se encaixando. Nossa, Mavi, muito legal. Ó, o Léo já tá te zoando. O que ele falou? Tá vendo aí, né? Parece criança. Parece criança. Ô, Léo, ainda bem, hein? Pô, me salvou, o quê? Quase 30 aí. Né? E aí, ele colocou que a Fefisa também é a melhor... É... Porque dá bolsa, né? É a melhor porque dá bolsa. Verdade, verdade. Eu tive bolsa, tá? Eu tive bolsa por ser atleta. Eu tive bolsa aí de 50%. Então, foi aí o que garantiu meus estudos. Nossa, é... Ajudava bastante, eu lembro. Tinha vários atletas, né? Porque vocês tinham um uniforme diferente, né? Eu lembro que o Alê tinha um uniforme moletom cinza, que era do vôlei. Aí, cada galera tinha um uniforme diferente. Tinha o uniforme nosso, mas tinha o dos atletas ali, separado. Era bem legal, era muito organizadinho. Eu falo, gente, que saudade da Fefisa. Que saudade, né? Nossa, verdade. Verdade. Então, vamos lá, Mavi. Então, agora que a gente entrou nesse assunto de Fefisa, né? Eu queria saber como que você era na faculdade, né? Eu vou fingir que eu não sei como você era. Mas se você era nerd, se você era bagunceira, se você dava trabalho e sentava lá no fundão. Olha, gente, não sei como eu falo de mim, mas eu sempre gostei de estudar. Eu sempre fui da turminha da frente. Eu fazia os resumos pra turma. Eu, a Mayara, a galera. A gente sempre gostou aí de estudar. Mas nada que me tirasse aí de uns exames. Peguei alguns exames de basquete, gente. Basquete, né? É meu tamanho, então a gente até entende. Ah, mas é normal, né? É que nem eu falo assim, que nem a galera fala assim, ah, educação física, o pessoal chega lá na faculdade, fica chutando bola, né? Sei lá, vocês são da natação, sei lá, nada. E aí se forma. Aí quando a gente entra numa faculdade, a gente vê o leque de informações, tipo a matéria de estatística, né? Fisiologia do exercício, essas coisas aí ninguém contou pra gente, né? E aí a gente descobre lá na faculdade. Então não é só chutar bola, não é só nadar, o nadar do borboleta. Não é só fazer isso. A gente tem que entender muito mais do que isso, entender o movimento. Lembra as aulas de cinesiologia? Da Isilga. Cinesiologia. É, gente, a gente sofreu. Tinha que estudar. Não é só jogar bola, não. E aquela matéria do professor Edivar, cineantropometria, era isso? Cineantropometria. Sim, você sabe que hoje é um... Eu levo muito, até que ele ensinou a ferir a pressão, né? Com o I-Sigma. Então, até hoje, assim, eu tenho em casa e falo, gente, olha, aprendi na faculdade, né? Então é uma coisa que a gente pode utilizar aí, né? No dia a dia. Então, são conhecimentos. As medidas. É o que meu pai sempre me ensinou. Ele sempre falou assim, ó, você pode deixar de ter tudo, mas o estudo, não. Porque o estudo é a única coisa que ninguém te tira, né? Então é isso. O conhecimento... E adota lá isso. Olha lá. Então, já vem de lá de trás. O conhecimento é algo que ninguém tira, né? É verdade. O Léo falou que ele sentava no fundo e era nerd. Boa noite, gente. E Léo... Gente, perdoa nosso amigo Léo aí nos comentários, tá? Porque ele tá falando só verdades. É, gente. O Léo nerd no fundão? Não lembro disso, não. Eu tô lendo aqui alguns comentários. A Zleide falou que ela ficou feliz em saber que hidroginástica não é só pra idoso. E verdade, não é só pra idoso. Tá? Qualquer idade pode se praticar. E ainda super indico, porque é a única atividade que não tem impacto. Então, se você tem alguma lesão, até atletas utilizam a água pra se recuperar. Então, é bem interessante. Isso aí, Mab. Da noite. Vamos lá, Mab. E qual era a sua matéria preferida? Assim, no geral. Pode falar da licenciatura, bacharelado. Pode falar em relação às duas. Então, vai. Vamos lá. Na licenciatura, eu gostava da educação física escolar. Que a gente teve com a professora Cláudia, Canaceli. Eu gostava. Gostava bastante. De recriação também. Não tem como não citar, né? O banana. Enfim, as aulas de natação. Aí já vem o bacharel. Natação. Treinamento. Matemática, não. Pastor Aldir, professor de matemática, não. Olha, eu coloco política. Política. Nossa, política. Nossa, lembra? A gente teve uma matéria, assim, com o Arthur. E foi políticas públicas, né? Políticas públicas. Políticas públicas. Eu gostava na hora do intervalo. Olha lá. Eu também, eu também. Essa era a melhor. Essa parte a gente gostava, né, Monique? Ai, Mab. Nossa, políticas públicas, hein? O Léo desenterrou essa matéria. Nossa, você sabe que eu lembro até hoje de filosofia. Uma aula que o Manuel, lembra do bigodão? Ele ainda ficava assim, gente. A gente tinha um professor que ele tinha o cabelo meio roxo. Ele ficava assim, mexendo no bigode. E ele falava assim, eu lembro dessa aula da água. Ai, por que a água? A água, ela pode ser vida pra quem tá morrendo de sede. Ela pode ser morte pra quem tá se afogando. E, meu, eu lembro disso até hoje. É, era a filosofia da educação, né? No primeiro ano. Eu lembro uma, que o Berdan tá aí assistindo. Eu acho que o Berdan tá aí, né? Tá. Eu tive que dançar uma valsa com o Berdan. Que a gente teve que mudar uma música. Não sei se você lembra. Aí o professor falou assim, ó, filosofia da educação. Então nós vamos filosofar em cima disso, tal, tal, tal. E aí ele pegou e pediu pra gente modificar uma música. Aí eu lembro que a gente fez uma... Eu não lembro o que isso aqui era, mas era uma valsa. E aí meu grupo, eu tava no grupo do Berdan. E a gente teve que dançar uma valsa lá na frente. Meu grupo inteiro, né? Foi muito engraçado, meu. Nossa, eu choro de rir quando eu tava com essas coisas. Nossa, a gente teve libras, lembra? Libras, cara, na pele. Nossa, eu gostei bastante também. Nossa, era muito engraçado. Bora lá, bora lá aprender a nadar, viu, Valdir? Valdir, meu pastor. Ele, ó, tô devendo uma aula de natação e ele tá me devendo andar de bicicleta. Me ensinar a andar de bicicleta. Gente, eu não sei andar. Ai, que legal! Que da hora! Então bora lá, Mab. Qual matéria que você não gostava? Matéria, hein? Nossa, que eu não gostava. Eu acho que... Meu, dança. Eu não gostava de dança. Eu sempre tive muita dificuldade, gente. Eu tive... Nós somos duas. Eu tive... Nossa, gente. Dança pra mim na faculdade. Tanto que teve uma... Eu acho que... Não sei se foi de dança, se foi de ginástica. Eu fui o Globo. Lembra? Que o Vitinho... Não fui o Globo. Que o Vitinho me pegou, assim, de cavalinho. E eu fiquei girando uma bola de pilates. Ah, eu acho que eu lembro. Nossa, gente. Foi do... Foi do... Como é que era, gente? O nome? Era de uma... Dos três porquinhos a gente fez. Nossa, a gente tinha mais... Era, gente. Nossa, que terrível. Gente, não me peça pra dançar, viu? Uma coisa que vocês nunca vão ver. Ah, é verdade. Nossa, eu... Dança pra mim era terrível. É, sofri, sofri. Mab, e pra você... Qual professor era o mais legal? No geral, também. Qual professor que você fala assim... Não, esse era o top da Fepisa. Pra você. Ai, professor. Gente, eu lembro de tantos. Ainda tenho vários contatos com eles, né? Até hoje. Ai, que difícil. Posso citar mais de um? Pode. Deixa eu ver. Porque, ó... A próxima pergunta é qual o que você acha mais nerd. Então, você pode responder. O que você acha mais nerd. Tá, tá. Dos professores. Tá. E qual o que você acha mais legal. Então, eu já vou até juntar. A Isilda. Nossa, ela era fenomenal. Meu, engraçadíssima. E uma pessoa inteligentíssima. Ela foi até minha orientadora aí do TCC. E, nossa, ela era... Mais altas histórias, assim... Ela era terrível. De bagunça. Quando eu tive o primeiro contato com ela, no primeiro ano que eu entrei na faculdade, eu sempre fui muito quietinha, né? Muito assim. E ela já chegou falando palavrão. E ela já chegou colocando a saia pra cima. E subindo em cima da mesa, eu falei... Gente, isso é faculdade? Sim, foi. Acho que foi um choque pra todo mundo, né? A gente... Foi. Minha pessoa doidona. Atendia a filha dela, lembra? Falava um monte de... Não, a gente teve N histórias. N histórias aí com a Isilda, né? Então, ela era uma pessoa sensacional e super inteligente. Né? O professor Luizinho, que ainda tem o contato de natação, né? Somos da mesma área. Enfim, ele é na Célia. E se eu fosse citar todo mundo? O espetáculo da Marisa, gente. Ela é top. Ainda nada. Verdade. Legal. Nossa, eu lembro o João. Eu não esqueço ela ensinando coisas. É, Léo, eu também não esqueço. Ela é ensinando coisas. Ensinando coisas? Gente, o quê? Eu não lembro, gente. Mas, Ilda... Ah, ela dava umas aulas, assim. Ensinando umas coisas. Eu faltei nessa aula. Então, vamos lá, Mabe. Agora, eu queria saber um pouquinho, assim, das dificuldades que você teve. Então, em relação a tudo, assim, sabe? A distância, como você ia, se era de transporte público. Tudo que você falava, ai, podia ser melhor. Mas, aí, a gente acaba tendo essas dificuldades no meio do caminho, né? Porque, querendo ou não, foram quatro anos de faculdade. Não foi só flores, né? A gente sabe disso. Sim. Vixe, vários perrengues. Nossa. Gente, eu ia de ônibus. Às vezes, a gente até se encontrava, né? Na estação. Verdade. No terminal. Enfim. Gente, era super cansativo. A minha rotina sempre foi muito, tipo, levantar cedo, horário pra tudo. Então, eu ia pra faculdade de manhã, tipo, eu saía de casa, seis. Nem seis horas da manhã era. Pra entrar na faculdade às sete. Aí, saía da faculdade, ia direto pra academia. Aí, fazia estágio, treinava. Chegava em casa dez horas da noite. Aí, no outro dia, a mesma coisa. Então, não foi um período muito fácil. Chegou um tempo que eu falava, gente, eu não aguento mais. Na hora de fazer o TCC, eu falava, eu não vou conseguir. Não vou conseguir dar conta. Nossa, tinha dia que eu acordava e eu falava, gente, eu não aguento mais. Eu acho que eu não vou conseguir. Mas, aí, meus pais sempre me incentivando. Sempre ali. E amigos, e vamos, e não sei o quê. Então, sempre tinha uma motivação pra ir, pra seguir em frente. Eu sempre acreditava naquilo. Eu gostava de fazer, como gosto até hoje. E foi assim. É isso aí, Mabe. Que eu lembro que eu encontrava vocês... Quando eu encontrava alguém no terminal, era muito legal. Porque eu ia com alguém no ônibus, né? Aí, eu pegava e ficava, ah, tomara que eu encontre alguém. Tomara que eu encontre alguém. Eu já encontrei o Carlão. Já encontrei a Carol, que era a bailarina. Ah, você é bailarina. Encontrei você, né? Eu encontrava várias pessoas. E eu, mó sorrisão, né? Eu lembro até uma vez que o Carlão falou assim, meu, como você consegue acordar sorrindo? E vir pra faculdade de manhã e ficar feliz. Eu falei, ele falou, eu não te entendo, sinceramente. Ah, Carlão, é assim mesmo, né? É assim mesmo. Ele, ah, é assim mesmo, você tem vida boa, né? Eu falava, não tenho não. E aí, tem vida boa, porque quem tem vida boa sorri, né? Mas a gente, assim, na faculdade, um ajudava o outro, né? Eu lembro, assim, várias coisas também, assim, que eu precisei de todo mundo, né? E, assim, a gente formou uma família, né? Tanto é que a gente fez um encontro, né? Depois você deu a ideia, que foi super legal, na live do Alê. Nos comentários, a Amabilha, gente, bora fazer um grupo no WhatsApp? Aí eu respondi, beleza, vamos acabar a live que a gente já monta. Aí eu e a Amabilha correndo atrás dos números da galera, pra colocar todo mundo no grupo. E aí você vê que, por mais que se passou 10 anos, a amizade tá a mesma coisa. Ó o Léo, causando, como sempre, e não tem verde. E nada muda. Muito legal, a gente tá se divertindo, a gente já teve um encontro no Zoom, né? Semana passada, que foi super legal. A gente trocou várias ideias. Eu e você entramos primeiro, já ficamos lá conversando, conversando, conversando. É, eu sou meia velha, né, Monique? Vamos ver se vai dar certo. Vê aí o link. Ah, é verdade. Ai, Mab, mas é assim mesmo. Mas foi muito legal, né? E essa ideia do grupo do WhatsApp, nossa, muito, muito demais. Porque dá a impressão que a gente tá pertinho, né? Então você pega o celular ali, já chama a um, já chama a outra, conversa. Então é bem legal. Verdade. Mab, vamos falar um pouco agora do que você faz atualmente. Então se você tem um trabalho, se você tem uma loja, se você tem, sei lá, se você dá aula particular, né? Então faz a sua propaganda aí agora. Bom, vamos lá. Ah, eu continuo na área das aquáticas, né? Eu sou professora de natação, hidroginástica. Então desde bebê até adulto, que precisa aprender a nadar, o que quer, que gosta. Então eu ensino. Atualmente eu trabalho, né? Numa escola, num condomínio e numa academia, né? Então, inclusive, a academia... Amanhã eu vou fazer uma live com eles, contando um pouquinho da minha trajetória, como foi de atleta, até chegar a ser professora. Então, assim, é bem legal. É uma academia que eu nadei lá, Academia Estilo de São Bernardo. Eu nadei por eles, e aí fiz estágio, e tô como professora lá. Então, eu cresci ali, né? Então é o meu mundo. Aí dou aula de personal aquático, dou aula de hidroginástica, e assim vai. Legal. A Aninha entrou aí, ó. Oi, Aninha. Oi, Ana. Boa noite, gente, que eu não cumprimentei. É, a gente vai conversando, vai entrando gente, entrando gente, vai subindo a gente. É, entre sai, entre sai. Boa noite pra todo mundo, né? E Mab, muito legal. É isso aí. Então, se alguém quiser, sei lá, ter aula particular com você, como que faz? Chama no Insta, lá no Direct, como que faz? Direct, Insta, Face, aí eu passo o meu contato, a gente vai se falando. Então. Isso aí, Mab. É isso. É que agora, por conta da pandemia, né? Então, eu dou bastante aula em condomínios. Então, como ainda tá meio restrito, ainda, nem todos os condomínios liberaram as piscinas, né? Então, ainda tá meio que complicadinho. Mas, daqui a pouco, volta normal, se Deus quiser. Tá aí. E, vamos lá, Mab. Você acha que valeu sua formação lá na FIFISA? Ah, com certeza. Com certeza, porque... Eu acho que se não fosse a FIFISA, eu nem sei o que eu seria hoje, pra ser bem sincera. Se eu não tivesse entrado na educação física, eu não me vejo em outra área, eu não me vejo fazendo outra coisa, não me vejo. Não me vejo. Né? Legal. Então, é uma coisa que, meu, eu vou pro resto da minha vida aí, né? Na natação, ensinando a nadar, e tentando fazer com que as pessoas sintam a mesma paixão que eu tenho pelo esporte. Né? É isso aí. E eu já ouvi dizer, eu acho que na aula do professor, do professor Luiz mesmo, na aula de natação, que ele falou que a natação, ela me corrige se eu estiver errada. Que eu lembro, assim, mais ou menos, que ele fala que a natação, ela é muito completa, assim, em relação ao corpo e músculos, né? Porque ela acaba trabalhando tudo, a gente bate o braço, bate o perna, né? E o movimento pra frente do braço, movimento pra trás, né? Cabeça ali pra respirar, né? E fora que trabalha a respiração, nossa, isso é muito, muito da hora. Muito da hora. É, puxando sardinha, né? Lógico. Mas a natação é o esporte mais completo, né? Porque trabalha-se todos os sistemas, né? Respiratório, cardiovascular, muscular, enfim, né? Então, você tá ali movimentando o corpo inteiro, desde a respiração, né? Até o muscular. Então, é bem fundamental aí. Quem não sabe nadar, por favor, bora fazer uma aula. Eu lembro que eu sofria nas aulas, gente, como eu sofria. Ah, eu sofria também. Eu sofria também. O Rodrigão que não flutuava. Rodrigão que é fisiculturista, não flutuava. Aí, eu que sofria. Aí, quem que mais? Era um que a Dana salvou, uma vez que ele caiu na piscina, o Francisco. Lembra do Francisco? Não lembro. Que ele é... Eu acho que ele é peruano. Lembra? Ah, lembro. Lembro do episódio de uma prova do Peralta. Isso. Aí, ele caiu na piscina e tava lá, tipo, sefogando. Aí, a Dana pulou e salvou ele. Foi muito engraçado, mas... Não lembro disso. O que foi do Peralta com ele? Do Peralta? Foi que o Peralta deu uma prova e ele colocou... Colocou a cola no meio da prova. Antigamente, gente, na época da faculdade, era almaço. Então, era uma folha de almaço pra vocês responder todas as questões. E aí, ele colando, colocou o papel no meio da folha. e, em vez de tirar pra entregar, ele encerrou a prova, assim. Olha aí, gente. Nossa! Nem lembrava disso, gente. O Roberto disse que ele quase morreu. E ele colou, gente. Ele colou, ele colou. Meu, ele colou o fio. Nossa! Ninguém se encontrava bem? Nunca mais. E é mesmo, né? Nossa! Muito tempo. Eu não tenho nada dele, eu acho. Tem que lembrar o nome dele, né? O cabelo tá lá no Peru. É. Nossa! Nossa! E o Peralta, grande professor também. Gostava bastante dele, nutricionista. E me acompanhou por muitos anos. Sim! Ah, eu também! Eu passei com ele em 2019. Eu fui lá também. Falei, pronto. Tem que tomar vergonha na cara, tá? Vou passar aqui no nutricionista, né? Isso! Isso, Lucinho Peralta, nutricionista. Minha amiga aqui da natação. Também grande atleta. Lucia Trilho. Olha, uma... Um exemplo aí, viu, gente? Essa mulher nada muito guerreira. Só sereias no live, hein? Gente! Só. Falando nisso, falando nas sereias aí, né? Das águas e tal. Quem que era da natação da nossa sala? Era só você e a Mayara? Da natação? Era. Acho que era. Só as duas. Era, mas eu e a Mayara, né? Era. Eu lembro que o Vitinho, uma vez... Lembra do Vitinho? Uma vez ele foi nadar. Sério? Eu acho que colocaram o Vitinho uma vez pra nadar. Ai, gente... O Vitinho que era do handball? Que era do handball. O Ricardo, é mesmo. O Ricardo da natação, verdade. Então era vocês três, né? É mesmo. Legal. Tá vendo? Tô velha. Já nem lembrava mais. Nossa, mas também tantas lembranças, né? Ainda bem que cada um guardou um pouquinho. Aí quando a gente compartilha, a gente chora de rir. E aí fala, nossa... Eu mesma falo assim, nossa, eu lembro de algumas coisas, mas outras coisas já não lembro, né? Porque depende do dia. Tinha dia que eu sentava na frente, aí você acompanha as coisas ali da frente. Tinha dia que eu sentava ali mais no meio, né? Com a Andinha, com a Núbia, com a menina do meio, a Bia, a Ana. E aí a maioria das vezes era no fundão, né? Com a Pri, a Vânia, o Léo, o Leite, né? Então aí nem tudo eu lembro, assim. Algumas coisas a gente vai relembrando. Quando vocês lembram e compartilha com a gente. Mab, a gente agora vai para o quadro que chama Tempo de Reação, tá? Então eu vou falar duas palavrinhas, você escolhe uma. Ai, meu Deus, vai. Olha que na natação não pode vacilar. Isso aí. O que você prefere, aula prática ou aula teórica? Prática. Sobre prova, prática ou teórica? Teórica. Sério? Eu gostava de estudar, gosto de escrever. Nossa. Ai, gente. Vamos lá. Aula na Fefisa ou aula naquela quadra que a gente ia, que era ali próximo? Na Fefisa. Esporte ou dança? Esporte. Se não for basquete, tá? Se não for basquete. Esporte. Gente. Sala. Oi? O Uberdã mandou uma bola de banquete. Deus livre. Você prefere aula na sala de aula ou aula no G1, G2? Ah, nos Gs. Era mais legal, né? Era mais legal. Queijo ou croissant? De chocolate, croissant. Nossa, gente. Que sonho, aquele croissant. Croissant de chocolate na hora do intervalo. Faça a receita. Faça a receita pra gente. Ó, o Fê Tenola. O Tenola. Eu tenho ele no meu Instagram. E ele... Fê, arruma esse croissant aí pra gente. Isso! Nossa, o croissant é maravilhoso, gente. Meu Deus do céu. Delícia. Fila da Xerox ou a fila da cantina? Nossa, as duas era tensa, hein? Mas acho que é a da cantina. A da cantina porque você ia comer. A da Xerox, você ia ter que tirar a Xerox e estudar. Então a gente vai pra da cantina. É, verdade. Croqui ou teatro? Croqui. Croqui que foi a sala inteira, né? Croqui foi a sala inteira. Mas, ó, te falar, não me envio muita coisa, não. É, o teatro também, né? Ah, é, o teatro também. Isso. É, o teatro também. Isso mesmo. Mas os dois deram trabalho, hein? Imagina, né? Todo mundo, cada um com uma personalidade, um temperamento. Se juntar pra ter alguém pra poder falar e organizar a sala inteira. E tinha que... Nem que alguém fosse a pedra, a árvore, tinha que participar a sala inteira, né? Eu fui flor. Muito engraçado. Eu fui flor também. Que flor você foi? Eu fui a flor roxa. Eu fui a roxa. Ai, que bonito. Nossa, Mara. Eu fui índio na faculdade. Nossa, de índio. É, de índio foi folclore, né? Que a gente fez. Foi folclore. Foi. Foi muito legal. Essa do índio foi legal. Vamos lá. Você prefere o almoxerifado ou o ambulatório? Ah, o almoxerifado. Academia da Fefisa ou a piscina da Fefisa? A piscina? Até hoje, né? Entre academia e piscina. Gente, eu vou pra piscina, óbvio. Você preferia mexer lá no João, lá no laboratório de anatomia? Ou você prefere aulas de fisiologia? Ah, eu gostava das duas, pra ser bem sincero. Eu ainda tinha um pouquinho de nojinho do João, mas... Mas eu mexia. Mas eu mexia. Eu não falava aquele João. Nossa, eu lembro um dia... Nossa, eu lembro quando chegou um corpo lá e a Isilda ia preparar. Nossa, ela ainda perguntou, vocês querem ver? Eu falei, não. Pensa. A primeira vez que eu vi... Aí a gente ouvia a Serra. Desenicórdia. A primeira vez que eu vi o João, eu fiquei meio assustada, né? Porque foi o primeiro contato. Gente, o João era um corpo que tinha lá na faculdade, né? Que a gente usava nas aulas de anatomia pra ver os músculos, né? Tirava a pele dele e tudo mais. E aí, a primeira vez que eu vi o João, foi assim. Eu tava indo pra sala de anatomia e via a porta do laboratório aberta. E um corpo lá deitado. E eu, meu Deus do céu, o que que é aquilo? Aí eu fui pra aula, eu sentei do lado da Jaque. Fiquei assustada a aula inteira. Eu falei, Jaque, tem um corpo na outra sala. Ela falou, é. A Jaque já é mais pé no chão. Ela, é. A gente vai mexer nele. Aí eu, hã? Tá bom. Depois eu tô acostumando, né? Aí, conforme a gente... Tinha um monitor lá no laboratório. E pra comer a carne? Quem? E depois pra comer carne? Gente, eu fiquei um tempo sem comer carne de panela. Porque era muito igual. E eu lembrava, tipo, meu. Eu falava, ai, parece o corpo da faculdade. E, Monique, você me lembrou disso. Ah, eu meia. Foi. Quando a gente mexeu uma vez nele virado. Que aí a gente viu os glúteos e tudo mais. Eu... Quando eu cheguei em casa, minha mãe tinha feito carne de panela. Eu olhei e falei, gente, parece a carne do João. Mas aí eu comi de boas, né? Mas, assim, pensando no João. Pensando no João. E pensando no João. Mas eu acho que por isso que tem um monte de enfermeira, né? Fisioterapeuta que acaba sendo vegano ou vegetariano por conta disso, né? Porque a gente acaba abrindo um corpo e a gente vê que ali é a carne. É igualzinha a carne que a gente come, né? Nossa. Você lembra do Tiago? Do Tiago, que era monitor de anatomia? Não sei se você lembra dele. Porque ele é fisioterapeuta. Ah, eu acho que eu não vou lembrar, assim, por nome. Ele ajudava a Isilda. Aí ele falava que a gente podia ir lá no laboratório, né? Depois, estudar. Aí eu lembro que pra prova de ossos e depois a prova de músculos. Aí eu lembro que eu ia lá à tarde. Tipo, eu pegava um horarinho à tarde quando eu tinha um tempinho. Eu ia lá. Tiago, você pode me ajudar? Aí eu mexi no laboratório inteiro. Tipo, ele ficava olhando pra mim. Eu, nossa, o que é aquilo? Ah, nossa, deixa eu pegar, deixa eu ver. E aí ele tinha que abrir o armário lá e me mostrar umas coisas. Eu dei mó trabalho pra ele. Tadinha. Ele falava, Monique, não. Você não vai só estudar os ossos, os músculos? Ah, mas eu queria ver aquilo ali. Eu, mó curiosa, causando lá dentro. Tadinha, gente. É, a gente teve que decorar nome de músculo, de osso. Pra quem acha que educação física é só jogar bola, não é. A gente sabe, eu lembro até hoje. Abrir um corpo, né? Super normal abrir um corpo. Abrir um corpo. É, gente, é difícil. Mab, e aula com uniforme ou aula sem uniforme? Ah, eu... Pra mim, tanto faz. Eu gostava dos dois, diferente. O meu uniforme era bem confortável. É, você lembra... É que eu lembro, assim, de algumas aulas. Por exemplo, as aulas mesmo lá no laboratório. A gente não podia entrar sem o avental. Eu lembro que a gente estava... Tem o avental. Alguém esquecia, gente. Meu, e agora? Vão pedir pra alguém que a gente baixia da piscina, assim, lá. Vão ver se alguém tem um avental pra gente entrar na aula do laboratório. Nossa, eu já esqueci várias vezes. Já entrei com o avental de outras pessoas na aula e tudo mais. E eu falo, o bom de ser bem comunicativa era isso. Que eu falava com a galera do terceiro ano, do bacharel, da galera da noite. Eu falava com todo mundo do primeiro ano. E aí, eu conseguia, né? Quando eu esquecia. Porque era bem na segunda-feira a nossa aula. Quando, sabe? Você está no final de semana, mó legal e tal. Quem que lembra de pegar um avental pra levar na segunda-feira? Falou de anatomia, né? E a gente não podia entrar. E segunda-feira, que era a natação? É, nossa... Manhã, no frio, a gente tinha que entrar na água. E detalhe, às vezes eu ia viajar, tipo, chegava, cansadona de madrugada. No outro dia, segunda-feira, às sete horas do meio, eu tinha que estar na água. Eu dava uns migueles. Confesso, gente. Quanta vez eu fiquei fazendo relatório. É, mas era bem puxado mesmo. A sorte que o professor Luiz sabe que você nada bem, né? E tudo mais. Mas eu, pra dar uns migueles. Era difícil. É, é complicado. Mas o que eu lembro, assim, em relação ao uniforme, eles não exigiram o uniforme, o maior específico da FEPISA pra gente fazer aula. Mas você lembra que nas provas a gente tinha que colocar o uniforme pra fazer prova. Senão, não valia, né? A professora, eles pegavam no pé bastante, assim, em relação a isso, né? Então era assim, a gente ia pra faculdade a semana inteira sem uniforme. Na semana de prova, a gente com uniforme. Todo mundo de uniforme. Tudo bonitinho. Porque se não, descontava ponto, né? Os professores pegavam no pé. É verdade. Então vamos lá. Mab, agora assim, você lembra alguma música, sei lá, de zoeira ou da aula do banana? Alguma música que marcou na sala de aula, que a galera cantava? Você lembra, assim, de alguma música? Nossa, eu lembro do pistão da Cláudia. Lembra que a gente teve que fazer? É o pistão, pistão. A gente ficava assim, né? Marchando. Era um cânone, né? A gente desistiu. E... É o pistão, pistão. Nossa, você gostava mais vendido que é o pistão solar. São flashes, assim, que eu tenho, sabe? Nossa, e é só 2009, né? 9, 10. É, foi. Nossa. Gente, eu lembro que essa aula dela foi lá na quadra, aquela quadra que era mais longe, né? E aí ela dividiu a gente. Eu achei estranho, porque eu falei assim, nossa, a gente vai ter aula da Cláudia na quadra lá longe. E aí era por conta disso, né? De fazer lá o pistão, pistão. Gente, era cada mico que vocês nem imaginam. Nossa, foi mesmo. Até hoje, né? Então... É, é verdade. Até hoje a gente... Mabe, você lembra de alguma fala de algum professor que você leva, assim, pra sua vida? Ou de zoeira, de que os professores zoavam e tudo mais? Ai, Marisa, né? Que eu até comentei na live do Ale. Espetáculo! Verdade. Nossa, eu que não sou nerd, olha só, eu que não sou nerd, Olha só a frase que eu levo pra minha vida. Você não vai acreditar. A frase que eu levo pro livro. Que um professor falava, era o Zanuto. E ele falava assim, que ele achava lindo essa frase, ele falava assim, A gordura queima numa chama de carboidrato. E aí, ele sempre falava isso, e eu anotei num caderno, e aí eu acabei decorando. E aí, eu paro pra pensar, e eu falo, nossa, a gordura queima numa chama de carboidrato, né? E eu, tipo, essas coisas são muito nerd, mas essa frase eu decorei. Pra vocês verem que nem sempre o carboidrato é do mal, né? Então... É verdade. Eu falo isso pro pessoal, mas o pessoal, muito receitinha de internet, né? Muitas essas coisas, eu falo, gente... Ai, corta carboidrato, corta isso. Eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio, né? Não indo pra área da nutrição, porque quem sou eu pra falar em nutrição, né? Não tenho formação. Mas, gente, carboidrato não é o vilão, só o vilão, né? Enfim. Isso aí. E outro ponto importante, Mab, que você acabou de falar agora, porque, assim, às vezes muitas pessoas, elas acabam perguntando pra gente, né? Fala assim, ah, eles veem a educação física totalmente diferente, né? Que nem a gente falou no começo aqui da live, sobre que o pessoal achava que a gente só jogava bola, né? Ah, você chega na faculdade, chuta a bola, né? E tudo mais. E aí, quando a gente tá formado, a galera acha que a gente... Eu lembro que o professor, não sei se foi o Marcão ou o professor Nicolino, que falou assim, ah, tem gente que pergunta pra mim o peso da bola de basquete, sei lá, o peso da bola de futebol. Gente, a gente não estuda isso, né? E aí, quando a gente tá formado, aí o que a galera faz? Começa a perguntar sobre exercícios, quais exercícios eu posso fazer, né? O que eu posso estar fazendo e tal. Sobre exercício, a gente ajuda. Aí vem e pergunta, mas sobre a dieta, o que eu faço, né? O que que eu como? É, o que que eu como? E café da manhã? Como que é o seu? Aí eles não entendem. A gente fala, ó, a gente passa por nutricionista, né? A gente é da área do esporte, então tem o nutricionista esportivo, né? Que é, no caso, a gente passou com o Peralta. A gente tem o professor Zanuto também, né? Então, que os dois são nutricionistas, esportivo. Então, o pessoal também não entende essa questão, né? Que a gente não pode fazer a dieta ali, receitar alguma coisa pra tá tomando, né? Porque a gente fala, a gente é professor de educação física, é uma coisa. É totalmente voltado para exercícios. E os profissionais que trabalham juntos, né? São eles, o professor de educação física e o nutricionista, né? E aí a gente super indica aí o Peralta, o Zanuto, quem tá precisando de um nutricionista, assim, top, que é da área do esporte, manja muito, ó, Peralta, Zanuto, a galera aí, ó, pode entrar em contato. Procura eles aí, que aí é a indicação nossa, né, Mab? Assina embaixo aí. Com certeza, ô! Legal. Mab, agora a gente tá quase chegando no final da live, né? Que você é uma garota muito ocupada, tem um monte de coisa pra fazer hoje. A gente tentou fazer bem rapidinho, foi bem legal, né? O que seria da sua vida sem a FFISA e sem atividade física? Nossa, olha, gente, pior que nem sei, sabe? Porque acho que a atividade física faz parte da minha vida desde muito cedo, né? Então o esporte me acompanhou por toda a minha vida, né? Hoje em dia, agora, que eu vejo, eu sempre falei, ah, eu nunca vou parar de nadar, né? Eu não vou parar de treinar. Aí veio a pandemia e mostrou, você não tem controle de nada, né? E aí eu fui obrigada a parar de treinar, parar de dar aula. E aí, meu, foi onde eu falei, e agora? Aí comecei a me virar em casa, e treinar em casa, com o que tinha, né? É bem complicado, mexeu muito com o meu psicológico, porque, meu, uma pessoa muito ativa, e eu não parava em casa, minha casa praticamente era só pra dormir. Então eu saia de casa às 5 horas da manhã, chegava em casa às 10 horas da noite, né? Quando eu me via 100% do meu tempo em casa, eu falei, e agora? Então eu não sei o que seria de mim sem atividade física realmente. É muito difícil falar sobre isso. Mas eu acho assim, que você, através da atividade física também, eu vendo o meu ponto de vista, você é essa grande profissional que você é hoje, né? Pela sua dedicação, por gostar, né? Porque eu falo assim, uma hora você pega gosto. Se você faz meio que forçado, uma hora pega gosto. Mas quando você gosta, vai despertando aquela coisa, assim, você vai amando, e uma hora você sente falta, né? Você sente falta. É o que eu falo. É o que eu falo. Eu acho que, assim, eu não tenho um trabalho de uma coisa que fala, ai, meu, que saco, eu tenho que trabalhar. Não, eu, tipo, acordo e, meu, eu vou dar aula, sabe? Pra mim, o meu maior prazer é ir dar aula, ensinar as pessoas. Claro que, assim como qualquer ser humano, a gente é de dia, né? Então, tem dia que a gente não tá aos 100% e falar, ai, meu, né? Mas vamos lá, eu busco sempre dar meu melhor e ali, ali é meu momento de trabalho, é meu momento de trabalho. Eu tento deixar com que as coisas externas não influenciem ali na hora, entendeu? Porque os alunos estão ali pra aquilo, pra ter o meu melhor. Então, eu não posso deixar com que qualquer outra coisa externa acabe influenciando ali naquele momento, né? Então, eu busco sempre trazer de melhor, sabe? Né? Trocar a energia positiva ali com os alunos, uma palavra de carinha, de alto astral, enfim. Legal, Mavi. É isso aí. E, Mavi, e esses cachos? A gente trocou de cabelo, foi isso? Os cabelos. Pois é, gente. Agora as pessoas mudam, né? Sempre tive aquele cabelo mais alisado e aquela coisa de, tipo, não, o cabelo tem que ser a franja lisa e não sei o quê. E aí, eu falei, meu, pra quê, né? Aí, veio a pandemia e eu falei, não, vamos assumir esse cabelo, meus cachinhos, né? Vamos ver como vai ser. E estamos aí. Vai fazer oito meses que eu tô sem química, né? Um dia de cada vez. Tem dia que tá bom, tem dia que não tá. Hoje tá meio mais pra lá do que pra cá, mas vamos levar. É isso aí, né? Eu lembro que quando a gente conversou, você, moca, desceu os cachinhos. Eu, nossa, mamília, você tá cheio. É verdade, Monique, tinha os cachinhos. Não, mas eu tenho ainda. Tenho, eu tenho. É que você falou, né? Da sinusite, né? É, enxaqueca e tudo mais. É isso, enxaqueca. Molhando, arrumando, as vezes o cheiro do creme, né? Então, aí, assim, é bom que você acorda e já tá arrumado, né? Você só dá uma ajeitadinha e tudo sai, né? Porque antes, lembro que eu ia pra faculdade, eu acordava assim e já fazia uma trança. Nossa, né? Porque não dá pra ir toda, né? Bonitinha. Chega lá, você vai fazer um monte de exercício, vai suar. Ou vai nadar e já fazia uma trança, já amarrava e tudo mais, né? Mas ficou muito bonito o seu cabelo, assim. Obrigada, a Lucinha também falou aqui. Obrigada, gente. Olha, eu vou confessar que é bem difícil. Que, meu, cabelo cacheado, você tem que lavar, você tem que ter mais cuidado. Tem que falar, ah, cabelo cacheado, é só lavar. Não é, gente. Não é. Tem que lavar. Ô, o Verdã, o Verdã, você tem cabelo cacheado também, o Verdã. É, o Verdã. É que o homem é mais fácil, né? Raspa e já era. Agora, gente... Mas o o Verdã tinha uns cachinhos, lembra? Que ele tinha uns cachinhos. É mesmo, e aí? Eu nem sei como eu tava o o Verdã. Não tem foto? Tem foto? Eu acho que eu tenho. Eu vou começar a colocar umas fotos aí pra gente relembrar de uns TBT. É mesmo, é mesmo. Eu podia mostrar umas fotos aí. Não minha, né? Porque ninguém me fez. Gente, mudei, mudei. Mudei bastante. Mudou mesmo, gente. Mudou bastante. Então, Mab, aí pro encerramento, né? Então, eu vou pedir pra você dar um conselho aí pra galera e a gente faz os agradecimentos, tá? Então, o conselho seria, assim, pra essa galera que tá sedentária aí dentro de casa, né? Porque eu sempre acompanho, assim, uma galera da faculdade, aí eu vejo que você adaptou, não sei se foi um cabo de vassoura, com aquelas garrafonas de candida e tal, né? Então, há uma dica pro pessoal. Gente, segue a Amabilha lá, ela posta exercício de prancha, né? Tira a camiseta na prancha, coloca a camiseta na prancha. Então, eu tô acompanhando, né? É super legal. Eu tô aqui de personal pros meus pais, né? Aqui em casa, faço exercício pra eles, eu faço exercício com eles. Então, a gente tá se reinventando, né? Dentro de casa. Porque a gente não tem todos aqueles aparelhos de academia dentro da nossa casa. Então, a gente vai adaptando, né? Vai fazendo com que dá, né? Então, o Instagram da Amabilha é bem legal, gente. Segue lá, a Amabilha. Vê sempre tudo que ela posta, as coisinhas, que é super interessante, né? As dicas que ela dá. E aí, Mab, o conselho aí pra galera, né? Que não está treinando, a galera sedentária. E o pessoal que tá meio já desanimando. Tipo, ai, não aguento mais treinar em casa, né? Bora lá, dá uma injeção de ânimo aí pro pessoal. Bom, gente. Eu costumo falar que só não faz quem não quer, né? Porque pra tudo se dá um jeito. A gente não tem barra, foi o que você falou. Mas eu coloquei um cabo de vassoura. Esses galão de homo, de sei lá, né? Não vou falar a marca aqui, mas de desinfetante. Põe nas laterais, a má. E, meu, tudo certo, né? Agora, quem tem a possibilidade de pegar aparelho em academia, né? E fazer... O que eu falo, o importante é se mexer, tá? Não é porque, ah, eu tô em casa, vou ficar o dia inteiro no sofá. Não, se mexe, né? Nem vai dançar, vai fazer alguma coisa. Nosso corpo não é poste. Eu sempre falo isso. Nosso corpo não é poste, não foi feito pra ficar parado, né? Então, você fazendo um exercício, fazendo agachamento, faz uma prancha. Você saindo da sua zona de conforto, já é o suficiente. Claro, você não vai começar ali, ah, eu vou começar na prancha, vou ficar três minutos. Não. Começa 30 segundos, vai aumentando a cada dia, vai tendo uma progressão. E sempre, claro, com acompanhamento de um educador físico, seria, né? Bem melhor do que essas pessoas, ah, vou ver se tá na internet fazer. Também não é assim, tá? Tomar muito cuidado com lesão, enfim. É isso. Isso aí, Mab, arrasou! Continua aquela nerd que sentava lá na frente. Ai, gente, mais ou menos. Então, Mab, quero agradecer aí você topar, né? Participar da live, essas loucuras nossas. Hoje os horários aí não bateu. A gente, não, a gente ajeita, vamos lá. Gente, eu esqueci. E eu toda preocupada, eu falei, meu Deus, a Monique já divulgou e eu não vou conseguir entrar. Mas deu certo, graças a Deus. É, de ajustar, né? Quer dizer, se deu a opção, vamos fazer mais cedo? Falei, vamos fazer, né? Porque, assim, geralmente mais tarde a galera entra, né? Pra assistir, mas aí vai ficar salva. Quem não conseguiu assistir ao vivo, né? Assiste depois, se tá gravado e tudo mais, né? Então, Mab, muito obrigada. Você é uma profissional maravilhosa. Eu sempre falo de você pra galera. Falei, gente, natação, maravilha. Maravilha, né? Muito obrigada aí por topar tudo, aconselhar a galera e compartilhar um pouco da sua história com a gente. Foi muito rico esse momento. Imagina, eu que agradeço. Agradeço a todo mundo que tá aí. Lucinha, um beijo a essa atleta que me acompanha aí. Faz parte da minha vida já faz um tempinho. Pessoal da faculdade. Um beijão pra vocês. E, ó, vamos se movimentar. Não fiquem parados, tá? Procurem um profissional. Se precisar de alguma coisa, alguma dica, eu tô aqui, me coloco à disposição. E vamos lá. Isso aí, Mab, arrasou. E um beijo. Valeu, galera. Beijão. E até mais. Até. Tchau, tchau. Tchau.